Sério, quem é você? Meu nome é Hellboy, imbecil. Hora de mostrar meu real valor. Começou. Isso é um cosplay? Não vai querer se meter comigo, parça. Ah, então me surpreenda. Começou. Tô perdendo meu tempo aqui. Entenda, eu sou melhor do que você. Quanta besteira. Começou. Pra isso que eu levantei da cama hoje? Alguém já disse que você é muito engraçado? Tomara que essa machuque. Minha lenda vai subjugar a sua. Enfia no rabo. Como isso vai acabar? Você vai bravá-la. Você tá passando vergonha. Tô ficando de saco cheio disso. Até seu nome é ridículo. Sempre a mesma merda. Eu não quero nada com o assassino de Dick Grayson. Foi um acidente. Batman estava certo em te deserdar. Eu não me arrependo, sabia? Nem do assassinato do Dick? Você poderia ter sido parte da solução. Amigos de verdade não deixam o outro entrar no regime. Que péssimo gosto pra heróis. Me ajuda a entender seu estilo de luta. Tenho 18 maneiras pra destruir você. Ei, olha a boca. Sempre botei pra quebrar. Eu te respeito como guerreiro. Última chance de entrar no eixo. Não me ajoelho a tiranos. Muito poder, pouco talento. Nem Trigon foi capaz de aguentar o meu calor. Vamos lá, me surpreenda. Você ainda quer mais calor? Sente o calor. Sua mediocridade me mata. Por que você não se rende? Medo não está nos meus genes. Já tá vendo estrelinhas? Eu posso, você não. Em nome dos titãs! Para de passar vergonha!